Final da manhã e o palco aqui na praia de Atalaia passando pelos últimos preparativos para o show da virada. Todo esse pessoal que você está vendo aqui está montando o show que vai dar boas-vindas a todo mundo que vem aqui para a areia da praia, da orla mais bonita do Brasil, como a gente costuma chamar. E a voz que vai comandar tudo isso também está aqui ao meu lado, é a Winnie Souza Segipana que vai ter essa responsabilidade de abrir essa noite iluminada para todos nós. Como é que você está encarando isso, Winnie? Olha, o coração está aqui saltitando de alegria e emoção, responsabilidade imensa, estou super feliz de poder fazer esse evento na minha cidade. Então estou compartilhando desse mesmo sentimento com todo mundo que vai estar aqui curtindo a virada, os turistas também que escolhem Aracaju para virar. E assim, olha o repertório, está incrível, então estou super ansiosa para que todo mundo venha aqui mais tarde para curtir o show. Agora, Winnie, você me falou que é também um momento simbólico para você, você vai estar trabalhando, mas 2019 foi um ano especial para você, né? Então como é se despedir desse ano e fazer com que as pessoas também aproveitem esses últimos momentos aí de 2019? Nossa, 2019 foi um ano assim que a vida deu uma volta de 180 graus, né? Se a gente vira 360, a gente fica no mesmo lugar. Então em 2019 mudou muita coisa positivamente também a vida, que eu tive muito apoio dos meus conterrâneos. Então para mim é super importante fazer esse show gratuito, com um repertório que eu escolhi com muito carinho, junto com os meninos da banda, claro, também. Então, para os meus conterrâneos. Então eu quero fazer o mais animado possível para que todo mundo curta desse mesmo sentimento e a minha forma de retribuir o carinho que eu recebi esse ano todo. Para a gente dividir as responsabilidades, como é que está o seu grupo aqui? São quantas pessoas trabalhando com você aqui nessa noite? Olha, hoje minha equipe aqui está em média 20 pessoas aqui comigo hoje. Mais tarde deve aumentar um pouquinho, porque tem vídeo, tem foto, tem figurino, tem maquiagem. Então a gente dá uma crescidinha aí para deixar tudo organizado direitinho, para que a galera curta também visualmente. Então está bem bacana. Agora, Wayne, você divide palco hoje. Você termina o show, entra outro sergipano, o Caiozinho, né? Depois entra o Péricles e a gente encerra a noite em seguida com a banda patosca. Como é dividir aí com o Péricles, por exemplo, que vai comandar aí logo após a virada. Tem um pezinho também esse fator de receber um grande músico aqui na nossa casa. Nossa, já pensou? Que luxo! Ah, eu acho incrível a gente ter artistas dessa proporção fazendo uma festa tão bacana para a galera. E como a gente fala, gratuitamente. Então você vem, curte com a sua família, é um ambiente super tranquilo. Então poder assistir e acompanhar de pertinho é incrível, né? E são artistas que vêm para cá com uma agenda ali bem específica, né? Então, tendo um evento como esse, tem uma simbologia gigantesca, né? Entrar o ano sambando é maravilhoso, já pensou? Primeiro samba de 2020, gente. Vai acompanhar os fogos aqui quando terminar seu show? Como é que está programado aí? Vou acompanhar os fogos aqui, mas já deixo o recado. Quem tiver uma ceia aí disponível depois da meia-noite, me chama que eu vou. Quer dizer, depois dos shows, né, gente? Me chama que eu vou. Aproveita então, a gente tem de convite que dá tempo ainda para o pessoal vir para o seu show que começa às 9 horas, tá? Winnie Souza, às 9 horas faz o convite aí, Winnie. Isso, galera de Aracaju, dos interiores também, que vêm curtir a virada de ano aqui na capital sergipana. Convido todo mundo para curtir a virada de ano aqui na orla mais bonita do Brasil, a orla de Aracaju. A partir das 21 horas eu começo o meu show, às 10 e meia tem o show do Carlosinho. Depois temos o show pirotécnico, à meia-noite, meia-noite 20 tem Pericles. E depois, encerrando a festa, tem Patusco. Então, ó, a programação está para todos os públicos, está bem bacana. Vem para cá, vem curtir a sua virada que vai ser show. Perfeito. Então, lembrando que a partir das 15 horas a orla, ela é interditada em certa parte justamente para começar a receber as pessoas. Então, assim, não precisa só vir 21 horas, pode vir antes também. Winnie, a gente quer agradecer, quer deixar mais alguma palavrinha? Quero sim, quero agradecer a todo mundo que esteve comigo esse ano de 2019, 2020. Temos mais projetos aí em andamento para vocês poderem curtir também. E já deixar aqui meu Feliz Ano Novo, Feliz Natal, que vai até o dia 6 de janeiro. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Renovo e que 2020 seja muito mais prófato. Espero com muito amor e muita paz para todo mundo.